Na frente do empreendimento Sol do Vale está o pré-lançamento Le Quartier. É oportunidade especial que a Eduardo Schaufer, corretor de imóveis, traz. É a qualidade que você precisa, que a sua família quer. Uma suíte mais um preço promocional para o investidor a partir de R$ 235 mil. No Sol do Vale, que é da mesma construtora, temos duas unidades disponíveis. Venha conferir essa oportunidade. R$ 235 mil à vista, não perca o tempo. Venha correndo para conferir esta e muitas outras oportunidades. Acesse o site ou ligue 4733652511, Eduardo Schaufer, corretor de imóveis.